Oi, pessoal! Hoje temos uma convidada muito especial aqui na cozinha. Finalmente eu consegui gravar com ela, nem acredito! Muitos anos depois... A menina viaja demais, sabe como é que é, né? É complicado. Eu tô feliz, tá aqui. Muito feliz que você trouxe uma receita gostosa pra gente. Fácil, rápida, do jeito que eu gosto. Gente, nós vamos preparar um fondue de chocolate. Olha, do lado de uma chefe, eu tava dizendo a ela, eu tô nervosa até pra fazer... Eu sempre costumo fazer essa receita, mas do lado dela eu tô meio... Ela tava preocupada, mas não tem preocupação aqui, é tudo fácil, viu, gente? Vai, dá tudo certo, gente. Vai, troca de lugar comigo pra você começar a preparar a sua receita. Bom, então, é muito fácil, gente. Rápido, não pisca não, porque vai acabar já já. É isso mesmo. Bom, primeiro passo, né? Como é que pode dar errado com esse ingrediente aqui? Não tem como, né? Não, não, não. Fala, então. 300 gramas de chocolate meio amargo. Eu vou fazer em banho-maria, tá? Mas você pode derreter no micro-ondas também. É, micro-ondas também é fácil, às vezes, né? Facilita. É pra quem tiver preguiça do banho-maria. E aí, né, esperar. Aqui você vai mexendo. A gente já tá pegando uma receita aí, já já chegou o inverno, né? Pois é, né? Uma receita bem romântica. Não, e quem não gosta, né? Não, fundinho tem erro. De chocolate ainda. Ou vai fazer no meu canal também, uma receita que eu já tô, assim, babando. Bem light, né? Bem light. Tá nervosa vendo, assim, uma pessoa que não é cozinheira? Não, não sei. Porque às vezes fica, né? Tem gente, meu Deus, você ainda tá mexendo errado. Mas, pelo amor de Deus, você segura direitinho aí na colher. Tem gente que não sabe nem segurar na colher. Eu troquei. Ah, eu tô segurando direito? E assim, se eu segurar assim, como é? É melhor. Esse movimento, licença, esse movimento, segurando mais embaixo, é mais fácil pra você manusear. Mais firmeza, né? Dá mais firmeza. Ah, então tá, prendendo aqui com o Luzerdão azul. Ai, gente, olha só, não dá um close aqui. Eu trouxe uma panela de fome de bem vintage pra gente servir, bem romântico. Gente, a receita já tá pronta. Tá quase. Tá quase. Aí, ó, derreteu aqui em banho-maria, dá uma mexida pra ficar, né? Pra sentir aquela cremosidade. Aprenda aí, Lu. Isso aí, fechou. Pra tirar todos os pedacinhos de chocolate, né? É, quando ficar bem homogêneo, aí já a gente coloca o queijo de leite. Eu também, já tá, a barriga tá, você tá ouvindo, né? Queria comer já. Nossa, olha o cheiro, gente. Do céu. O cheiro de chocolate. Maravilhoso. Não é, se alguém, muitas pessoas que não curtem chocolate, assim, eu conheço poucas. Acho que a gente já pode colocar. Eu acho que já tá no ponto bom. Eu acho, é ótimo, né? A pessoa vem ensinar a receita. Eu acho, não. Mas a receita é dela, gente, é isso aí. Chefe, fala aqui. Pra mim já tá... Pra mim já tá perfeito, hein? Pra mim já tá perfeito. Então, agora, segundo passo, né? Quando o chocolate tá bem homogêneo, assim, sem nenhum pedacinho, já joga uma lata de creme de leite. Sem soro, né? É melhor. É melhor. Peraí, vamos raspar aqui. Vai, raspa tudo. Isso aqui é quase um ganache, sabia? Gente, não tem não, tem erro. Já tá tudo delícia. Mexe... Olha, gente, ela mexe diferente. Não gostei. Peraí, vamos tirar já do banho-maria. Tá, mas se eu ficar no banho-maria, assim, tem corrente de ficar meio... Não, é... Olha, eu mandando na receita dela, né? Eu tirei porque o chocolate pode correr o risco de queimar, de talhar, entendeu? Ah, e vamos finalizar com uma bebezinha? Então, a gente vai colocar uma colher de sopa de control, né? Isso, que é um licor de laranja, né? Licor de laranja, só que é opcional. Se você não gosta... Ah, é. Só pra dar uma aromatizada. É pra dar um gostinho mais gostoso. Vai mexer aí enquanto eu preparo. Vai, põe aí o... O álcool. O drink. Também a gente pode colocar conhaque, né? Deixa eu puxar. Luba, ele tá rindo de mim. Tá. E aí, eu tô achando que vai acontecer uma... Não, não vai não. Aí, provar. Ó. Uma colherzinha. Ai, olha o cheiro. Nossa senhora. Não tem como... Gente. Deu certo já, tá, gente? Já tudo certo. Finaliza, finaliza. Agora deixa eu finalizar, né? Porque a receita é minha. Olha só que chique a panela. Depois a gente acende. Eu amei essa panela. Muito melhor do que moderna. Vintas. Vintas de mais mais. Olha que lindo. Tá lindo. Deixa eu dar uma... Uh. Pera aí. Ai, pera aí também. Desculpa. Nossa, que animal. Gente do céu. Que pecado. Vamos, vamos logo. Demora muito. Vamos, põe aqui pra gente comer logo. Faz esse negócio. Vamos comer, vamos comer, gente. Pelo amor de Deus. A fome tá rica. Ai, tá lindo isso. Olha o brilho dele. Tem que ir raspar tudo. Ah, é? Sabe o que essa espátula chama pão duro, né? Pão duro, sei. Porque ele é pão duro mesmo. Ele não deixa nada de resquício. É mesmo. Eu não sabia. Nunca pensei por esse lado. Arrasou. Pão duro. Nunca vou esquecer. Agora, toda vez que eu raspar com isso, eu vou lembrar. É, raspar mais. Mas sério que tem uma relação maior, piada? É isso mesmo. Amei. Nossa, gente. Tá, vamos comer, né? Eu fico muito feliz com comida, gente. Quem não? Aí, ó. O que você escolheu aqui? O morango, uva e banana. Eu amo. Eu vou na uva. Eu vou com morango. Vamos tacar, né? Que é o que nos resta. Cara, enrola isso. E aí, Lu? Fala aí. Fala a verdade, tá bom. Nossa. Gente, isso aqui é sacanagem. Mais um, né? Eu vou pôr. Ih, perdeu. Você sabe da história do fundi, quando fica perdido na panela? Não. É melhor ainda, né? Você vai casar, quando caiu o pão, você não vai casar. Bom, eu já casei. Eu caio, foi. Ah, então tá bom. Tá tudo bem. Nossa, você não fica aqui comendo até acabar aqui. Gente, isso aqui tá maravilhoso. Muito bom. Ai, eu amei essa sua receita. Porque tá rindo, gente. Ela tá rindo da minha cara. Não, ela tava com vergonha, gente, de vir cozinhar aqui. Mas acho que todo mundo fica, não fica? Com um pouquinho assim. Ai, já é nenhum. Eu não fiquei. Imagina. Mas eu amei participar. Espero que vocês tenham gostado. Ficou assim, né? Maravilhoso, gente. Olha, e pra vocês também não perderem, lá no canal dela, da Mila, tem uma receita que a gente preparou deliciosa, de mac and cheese. Então corre lá pra assistir. Estava falando e eu comento. Curtam, comentem. Deixem suas dúvidas que a gente vai responder tudo. E a gente vai ficar aqui se deliciando com essa coisa maravilhosa, que é o chocolate. Com certeza. Lu, obrigada pelo convite. Obrigada a você. Eu que amei. Espero que as suas web espectadoras tenham gostado. Um beijo. Com certeza. Tchau. Tchau. Agora é começo, gente. Não tem mais outra opção, tá? Caramba, isso que tá bom demais, gente. Muito bom. Tchau. 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 Tchau.